Já pediu seu cartão personalizado do Mengão? Então é só abrir sua conta digital gratuita no Banco BS2 e aproveitar as condições especiais para o torcedor rubro-negro. Fala, nossa rubro-negra. Sábado de chuva aqui no CT Ninho do Urubu. O tempo virou no Rio de Janeiro, mas nada que tenha atrapalhado o treino do Flamengo. Antes de programado, os jogadores fizeram exercícios específicos na academia e quem não tem condições de jogo ficou fazendo o tratamento. Quem tem foi para o gramado com o Mister se preparar para o jogo contra o Bahia amanhã lá na Fonte Nova. A Flá TV traz todas as imagens para vocês. Se liga! A Flá TV traz todas as imagens para o controle. E a Kleem A Flá TV traz todas as imagens da ilha! Vamos lá. 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 Vamos lá.